Inegibilidade de Jair Bolsonaro É notícia ruim para Lula Eu venho falando isso Para você já tem algum tempo Que A jogada Dos três pilares Quando você olha os comunistas Lula agora, comunista, confesso Ele tem orgulho de ser chamado de comunista Você tem os globalistas Você vê a Rede Globo, o meio de comunicação Você vê as forças armadas Tudo globalista E você vê os conservadores, eu e você Que lutamos pela liberdade Lutamos pelo Brasil melhor Então nós temos esses três grupos E a visão foi sempre a mesma Os globalistas se juntaram Se uniram aos comunistas Ao Lula Para conseguir derrubar o Bolsonaro Uma vez o Bolsonaro derrubado Eles ainda tinham medo Do Bolsonaro se levantar Então eu acho, isso aqui na minha opinião Tá pessoal Essa Esse julgamento do Bolsonaro Esse era o plano B deles Se Bolsonaro tivesse ganhado as eleições Eles tinham já o plano B Por isso tanta pressa para julgar o Bolsonaro Esse julgamento Ele estava preparado Mesmo em caso que Bolsonaro Ganhasse as eleições E eles tirariam o Bolsonaro do poder Usando o plano B Essa sempre foi minha visão De qualquer forma Eles fariam de tudo Para tirar o Bolsonaro do poder Uma vez que Bolsonaro não é mais presidente Eles precisavam acabar com a imagem de Bolsonaro Isso nunca vai acontecer Porque eu e você Não vamos lagar a mão do Bolsonaro Nós vamos continuar lutando para isso Mas A visão era essa Uma vez a carta O Bolsonaro Seria uma carta fora do baralho Agora A gente pode Brigar Lula E o sistema Começam a brigar nesse momento Por isso que já se fala de impeachment Vamos entender Olha só O que essa matéria diz aqui E você Diz para mim se você concorda Inegibilidade de Jair Bolsonaro É notícia ruim para Lula Sem o ex-presidente no circuito O antipetismo caminhará isolado Direita agora busca opções Que herdem capital político bolsonarista Então você sabe que os globalistas criaram Um monte de mentira Mas infelizmente As mentiras, a manipulação Foi colocada na cabeça de vários brasileiros Vários brasileiros acreditavam Que Bolsonaro era malvadão Tem brasileiro que acredita que Bolsonaro era canabalista Tem brasileiro que acreditou que Bolsonaro Matou as emas lá em Brasília Tem brasileiro que acreditou em tudo que a mídia falou Eram 24 horas por dia Inventando, criando narrativas contra o presidente Bolsonaro Que era fascista, futebolista, boxista Matou emas, comeu pessoas Quer dizer, é uma coisa louca Mas infelizmente muitas pessoas acreditavam Então nós tivemos duas narrativas feitas As narrativas mentirosas contra o presidente Bolsonaro Que falavam ele que era tudo Tudo era culpa do Bolsonaro Fizeram até agora Culpando quase o Bolsonaro Pelo submarino que afundou Uma coisa assim absurda Do outro lado você tinha a narrativa verdadeira Contra o Lula O antipetismo Então nós tínhamos duas narrativas O povo, 30 milhões de pessoas não votaram Votaram em branco Ou simplesmente nem foram às urnas E várias as outras votaram por manipulação Mas a verdade é que tinham duas narrativas Existia o povo antipetista Que a maioria do povo brasileiro Tem um sentimento antipetista A maioria do povo brasileiro Realmente não gosta do Lula Sabe dos escândalos de corrupção Não esqueceu Mas foram contaminados A votarem no Lula Porque na cabeça deles O Bolsonaro era pior Agora com o Bolsonaro fora do baralho Muda tudo Vamos lá Apesar da lacrosfera petista Estar comemorando Aos quatro cantos Que o TSE determinou Ineligibilidade de Jair Bolsonaro Por oito anos Quem pode ser impactado Com essa decisão do tribunal É o seu principal adversário Lula Explica-se Sem Jair Bolsonaro no circuito Algumas bandeiras incorporadas pelo petismo Nos últimos anos Também morreram nesta sexta-feira Cara, essas bandeiras Não foram incorporadas exatamente pelo petismo Essas bandeiras foram incorporadas pelos globalistas As bandeiras são Defesa, democracia Então os globalistas A Rede Globo dizia que o Lula Ia defender a democracia O Estado Democrático Mesma coisa Democracia do Estado Democrático de Direito Lula contra o fascismo Ou contra o genocídio Então tudo isso Que Bolsonaro era genocida Bolsonaro era fascista É antidemocrático Tudo isso foi levantado Pelos globalistas Criado essa bandeira falsa Essa narrativa falsa Para manipular o povo Sabendo que Lula Era um corrupto Mesmo assim Preferi votar no corrupto Que no genocida Foi aquelas coisas Que nós falamos bastante No ano passado Que a narrativa era essa É tentar colocar na cabeça do povo Que Bolsonaro é um genocida Porque a única coisa Pior do que um corrupto Seria você convencer Uma pessoa que Bolsonaro é um genocida E é isso que aconteceu Então tudo isso acabou O Bolsonaro fora agora Não tem mais o fascismo Não tem mais o genocídio Não tem mais o antidemocrata Todas essas invenções Essas mentiras Caíram junto com ele O Bolsonaro sai da política E tudo isso sai junto Então você tem uma direita Nesse momento Sem narrativa pronta O petismo já tem a narrativa pronta Corrupção Lavagem de dinheiro Comunista Confesso Fascista Democracia relativa Tudo isso Então vamos entender Também caiu por terra Aquela visão Maniqueísta Petista Que é necessário Conter autoritarismo E que o ex-presidente Seria o único Com intenção Nada republicana E se instalar Uma ditadura no Brasil Sem Jair Bolsonaro No circuito O antibolsonarismo Também esvazeia-se agora A única chama Acesa Nessa polarização É do antipetismo E Lula Queira ou não Vai ter que lidar Com toda uma rejeição Que ainda está viva Na mente do brasileiro médio Principalmente Os escândalos De corrupção Sem Jair Bolsonaro No circuito Caberá a direita Trabalhar por um nome Que seja viável Politicamente As opções Existem Romeu Zema Taciso de Freita Tereza Cristina Eduardo Leite São apenas Quatro das opções E todas elas Sem a rejeição De Bolsonaro Sem esse Recal Ruim Sem polêmicas Nas costas Então Nas costas Então você vê Uma matéria Totalmente globalista Isso aqui é uma matéria globalista E eles Colocando A opinião deles O que que eles estão dizendo Praticamente Praticamente Eles estão dizendo Que o Lula Pode ser impeachmado A qualquer momento O Lula Pode cair A qualquer momento Ontem Nós mostramos pra você Pra gente trazer aqui Pro contexto Falas como essa Olha só Vamos lá Civilizatório Como avanços Direitos humanos Civilizatório Civilizatório